Olá pessoal, bem vindos ao canal Euselie do Sítio Pessoal, o que vamos fazer hoje? Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente Vou comentar o vídeo desse menininho aí Olha lá, ele caçando a cobra É muito divertido Ele vai tentar capturar uma Píton, uma Píton choca Vai fazer armadilha, vai pegar Vai lutar com ela, olha aí a cobra aí Chocando o ovo E lá vem ele procurando Bora para o vídeo, se gostarem, deixem o like, se inscrevam Siga o canal, bora lá Então, bora lá, lava ele com a enxadinha Eu acho legal que ele anda arcado, pessoal Lá vai ele, ó, a cobrona ali, chocando Veja só Vai sair, vai sair É uma Píton Não, sei qual das Píton, pessoal Só sei que é uma Píton E também não é no Brasil, né, pessoal Óbvio, não tem Píton, deve ser lá na Tailândia A Intonésia, aqui do lado lá Talvez até na África Não sei ao certo Olha, é grande a bicha serpenteando pelo carpinho Chega a dar um arrepio Lá vai ela E o Piazinho vem vindo A enxadinha dele, o balde já tem a armadilha Na verdade, ele não sabe o que ele tem, né A cobrininha Ó, achou, achou Achou Tá limpando o ovinhinho Ficou empurrado Olha lá Achou o ovo São cinco ovos Seis ovos E aí ele começa o projeto Fazer a armadilha Dá a linchada, velho Terra meia dura Mas é areosa Lá vai ele Limpando a área Veja só Ó Limpando, organizando E ele tem uma disposição Armadilha do ladinho Ele tem um negócio de bater nas coisas Veja só Tudo ele bate Ele dá tapinha Olha aí Beleza, então Tirando as medidinhas E vai cavar mais um pouco Dá linchadão, velho Na terra É areosa, pessoal Veja só Aí Chega a cantar Linchadão Bem caprichadinho Bem ajeitado Afinal de contas Deus mora nos detalhes Tem que ser bem caprichadinho Pra dar certo Bem ajeitadinho Bem alisado Caprichoso, piazinha Ó Vai pegar o baldinho E o tapinha Vem dando tapinha Veja só Tapinha Mais tapinha Não sei por que esse tapinha Vou entender ainda Vai Tapinha Agora é só começar a fechar Aí Vamos fechar tudo Olha a paisagem lá atrás, pessoal Que coisa linda Aí Fechando Firmando bem o balde Veja só Ele ligeirinho Tudo ele alisa Fica da hora Olha o bagulho dele Bem ajeitadinho Veja que é um balde comum Pessoal Só fez aquele treco Na tampa lá Olha Olha Ajeitando a entrada Agora Vamos ajeitar Pra poder Fazer um caminho Pra ela entrar Imagino que seja isso E um galha lisa Eu imagino pessoal Que essa cobra Finalidade dessa caça Deles lá É pra se alimentar O Brasil Os brasileiros Não tem o hábito De comer cobra Mas fora Em vários países É comum Se alimentar de cobras Principalmente Dessas maiores Píton E tal É as que eles mais comem Afinal de contas São maiores E mais peso Olha lá Tá pronto Agora O que ele vai fazer Ele vai buscar Uns capinhos Uma florzinha Ali Essa vegetação E vai colocar lá Pra camuflar Olha ele andandinho Onde que ele anda Chegando Chegando Agora ele vai ajeitar ali Olha Tá enfeitando a casinha Que nem eu falei Tá no detalhe O negócio Trouxe mais um pouco Aí Vai colocar em cima Do balde ali Pra camuflar bem Pra não ter dúvida De certo ele pensa Como é uma cobra fêmea Vamos colocar bastante flor Pra atrair ela Olha lá Oi Ficou bonito Ficou bem legal Beleza O que ele vai fazer Ah Vai buscar o ovo Pessoal Olha lá Buscou o ovo Isso mesmo Olha Na mão usada Ele levou tudo Ai Tentado Claro Vai jogar lá dentro Pra atrair a cobra É isso mesmo Ó Vai colocando Beleza E agora o último Uma limpadinha no ovo Foi Tá pronto Tá lá o ovo Dá uma ajeitada ali No balde O último ajeitadinho Ó Limpadinha E tá pronto Pegou o enxadão velho E partiu pra casa De certo volta no outro dia Né Foi embora Ó Dá uma olhada Lugar é bonito Muito bonito Vamos esperar a cobra Ver se ela volta Ó Serpenteando a bicha velha Pelo capim Chegou Chegou a cobra Ali Chegou a cobra Será que entra Não Não entra Vai direto Pessoal Chegou da hora Já entrou Eu acho que ela entraria De qualquer jeito Tá Mas tudo bem Assim ficou mais bonitinho Vai entrando Isso é muito legal Pessoal Por um lado Eu queria que aqui no Brasil Tivesse pito Por outro não Né Mas eu acho Uma cobra muito bonita Vai se rastejando Tudo pra dentro Aí Mas tem uma nossa Anaconda A sucuri Aquela é mais aquática Fica mais na água Mas é a mesma ideia Grande igual Ó Outro dia Amanheceu o dia E lá vem o piazinho É Bicho virado E sempre disposto Armado Lava ele É Outro dia Mas parece que a roupa É a mesma Mas beleza Não tô aqui pra reparar A roupa do menino Né Ó lá Lava ele Ó Chegou 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 Tá analisando Imagina o que ele tá falando Tá ali o bicho Tá ali o bicho Ó Deu uma cutucada E é cura Tirou as coisas de cima Agora já não precisa mais E é corajoso Pessoal Veja só Cutuca o pauzinho E abri o balde Jamais Abrir esse balde Aí pessoal Jamais Ó Ó Cutucando Cutucando É corajoso Bichinho Ai 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 Tá querendo a cabeça Dela pessoal Ele tá tentando Prender ela Tentando puxar Não vê É pesada Né Ó Tentou prender a cabeça Mas lá dentro Não dá pra pegar Opa Opa Ele vai fazer Opa Jogou tudo Pessoal Jogou tudo Tentou fugir a cobra Puxou Puxou Olha o vaiada Correndo Lá vai Puxou Puxou Não fugiu Ele é muito corajoso Ó Eu acho muito engraçado Essa parte Que ele tenta Cansar E quase caiu Lá vai ele Lá vai ele Opa Ó Eu acho que ele tenta Cansar ela Pessoal Não Ele tem que pegar Aquele pauzinho Ali ó Ó Prendeu 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 Será que vai Será que vai Veja o quanto É corajoso Ele tem o que Dez anos Olha aí pessoal Pegou Ó Até ele Se assustou Com o tamanho Que tamanho Dá o que isso aí Quantos quilos Será Que bicha Bonita Pessoal Pegou 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 Mas é corajoso Eu não tenho coragem De mexer com esse bicho Não Veja só Agora ele vai Guardar tudo Ó Colocou no balde Claro Não soltou ela Para ela não fugir E vai colocar os ovos Tudo lá dentro Ó Ligeirinho Colocou os ovos Lá dentro Vai ter omelete Ó Ai 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 Trangou a mão E agora Eita Vai 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 Saiu Bora tampar Ó Não consegue nem tampar Tá nervoso Beleza E dá-lhe tapinha Tá bom Tá bom Show de bola Yoga nas costas E foi Então é isso aí pessoal Ficou o vídeo do menino aí Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Eu vou fazer outros De outro jeito aí Mas valeu Um abraço E até a próxima